Hoje, meus amigos, eu vou lavar, vou dar banho, vou polir e vitrificar todos os cavalos dessa fazenda, papai! Mano, já peguei todos os cavalos aqui. Tá o carniça do Boto. Pé de pano? O pé de pano do Boto, mano. Ele tá precisando muito de um banho. Esse é o cavalo que mais tá precisando de banho na fazenda. Tá muito judiado. A história desse cavalo aqui, rapaziada, é muito linda, véi. Porque o Boto encontrou uns caras que iam matar esse cavalo e resgatou eles. Esse cavalo puxava carroça, era trabalho escravo, de verdade. O Boto resgatou o cavalinho e a gente tá engordando ele agora. Agora eu vou dar uma lavadinha nele pra ele ficar filé do boi. Na próxima temporada o bicho já tá robusto, tá ligado? Esse cavalo aqui vai ficar bom, mano. Vai, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Só precisa de uns cuidos mesmo. Ele só tem um pouquinho de medo porque ele já foi muito judiado, tá ligado? Então, vamos deixar ele nos trinques. O cavalo do Renan já tá aí. Cheipado. Cheipado, tá bonitão. Renan já deu um banho nele, já passou uma água. Aí, rapaziada. Coloquei aqui o cabreço. Cabreço, cabreço, né? Coloquei aqui, mano. Vamos amarrar ele na árvore. E o que eu quero fazer? Eu vou dar um banhozão nele. E depois eu acho que vai ter que passar uns remédios porque ele tá muito machucadinho. Mas isso aqui eu acho que a gente vai fazer bem depois. Você e Sarah com o tempo, eu acho, e os remedinhos nele. Como que é o nome desse aqui, Léo? Carniça. Que bobo que deu. É o bobo, né? Carniça. Tadinho, bichinho. Esse cavalo é bonito. Ele só precisa de um cuido mesmo. Ah, mas é que normalmente o povo pega assim, judia mesmo, né? Jodia. Até arrumar o bichinho de novo. É igual os outros pegam as motos. Só anda e não troca óleo e não faz nada. É igualzinho, motinho. Coloca óleo. Como que dá esse nó? Esse nó nunca sai, sabe? Como que dá pra esse nó? E toda vez eu aprendo, esquece esse nó. Né, Carniça? Eu vou trazer um nó cego aqui porque eu não consegui dar um nó certo. Toda vez eu esqueço, eu vou ter que fazer um curginó. Mas é o seguinte, voltando aqui então. Tô com o cavalo aqui do Renan. Mano, bem cuidado, bem tratado. Tá bonitico. Tem o meu. Montanha. O tamanho do meu cavalo perto dos outros. Meu amigo. Aí, aí que... Agora vocês entenderam que o meu cavalo é muito alto e todo mundo fala isso. Mano, ó. A cabeça do meu cabe em cima da minha cabeça. A cabeça do Nã cabe no meu ombro. Se ele levantar, né? Então é isso. Vamos pegando a mangueira. O meu ele só tá sujo. Tá vendo onde que ele é branquinho aqui, ó? Ele fica sempre branquinho. Aqui é onde que vai a parte da cela, que ele corre e aí dá uma suada, fica sujo. A verdade, de vez em quando ele entra no chão, dá uma rolada. Dá uma rolada. Lá ele. E aí, quem vai lavar o seu cavalo comigo? Você. Ô, louco, Bruno. Vou lavar o seu cavalo. É, ó. Assim, o meu não é meu ainda, né? Porque é jovem, eu achei. Ah, mas vai deixar ela largada? Não. É, não é meu, ó. Não tem nem nome. Não tem nome? Ah, que bambu velho, hein? Barulheira, rapaz. Você vai lavar todos os cavalo? É, eu vou lavar esses quatro e depois eu vou lavar minhas meninas que estão lá em cima. Vou pegar lá em cima, lá. É, laçar as bichas. Eu vou lá pegar. Vou pegar a mãe pra vir aqui. Ah, então, eu consegui pegar o filho pra vir a mãe. Mas, dado, eu peguei um filho, a filha, né? Da minha. Aquela, ó, é a menina, é a minha também. Essa aqui não é minha. É uma confusão de cavalo aqui, mas daqui a pouco vocês vão pegar, tá? Só pra vocês entenderem o que é de quem aqui. Essa aqui é do Elton. Cadê o Elton? Só tá o Fidei. Só o Fidei? Só o Fidei? É, é. Você é eu, meu querido? Você é eu, Gê? Mano, vamos amarrar essa aqui. Cadê, ó? Vem, menina, vem. Menino, menino, menino. Menino, menino. Vem. Vem, menina. Isso aqui daqui a pouco vai ficar igual cachorro pra nós. Chama ele, vem. Vem, menino, vem. Vem, vem. Vem, menina, vem. Acho que eu vou amarrar essa aqui agora, ó. É, eu acho que essa daí é deles. Aí, ó. Menina, vem pra cá, minha filha. Vem, menina. Menina, menina. Aí, ó. O Gá pegou aqui a menina. É mais difícil pegar os cavalos e colocar tudo junto do que lavar os bichos, né? Aí, ó. Já pegou a menina. Essa aqui é a mansinha, rapaziada. Se a mãe tá do lado, ela vem seguindo. Não precisa nem ser ela nem nada. Por que você não pegou a mãe primeiro? Porque a mãe correu. E a mãe, a mãe foi isso? A mãe, a mãe, a mãe, a mãe correu. Aí, eu peguei a fia, a mãe veio. Ah, funciona dos dois jeitos. Funciona, funciona. Então, vamos... Ó, vamos tirar todos esses mosquitinhos aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Mano, o cavalo tá cheio de mosquitinho. Tipo, não é que... Mano, vamos tirar todos os mosquitinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Passar um hidratante. Passar um hidratante no cabelo. Eu comprei, mano, um hidratante muito top. Ah, louco. Comprei um potão de... Tô tomando banho, lavando o cabelo com sabonete e você comprando hidratante pro cavalo, ó. E aí, menino? Essa aqui é minha. Só que eu não ando muito nela porque... É muito... Sei lá, ela... Tipo, eu não tive essa ligação com esse cavalo aqui. Esse cavalo aqui, ó. Vai ser de alguém da casa. Como eu não ando muito nela, eu vou fazer um esconde-esconde valendo esse cavalo aqui. Pra pessoa pegar, andar sempre, cuidar. Se você ganhasse esse cavalo, você cuidaria bem? Com certeza. Eu andava com ela na outra casa lá com o Elton, lembra? Você tem uma ligação já? Aham. É? Isso, Renata, você conseguiria andar nisso aqui? Eu já criei uma ligação com ela aqui. Dependendo dela, a gente pode criar uma ligação também. É isso, rapaziada. Eu peguei todos os cavalos aqui, então. E bora dar um banhozinho. Quem vai ajudar o Léo? Eu! Capaz de falar, já lavou o meu cavalo. Você já lavou? Mas tudo junto de novo. Mano, vamos lavar então os cavalinhos. E eu não senti muita firmeza aqui. Vamos ver quem aqui vai me ajudar. Vambora. Bom, rapaziada, já peguei todos os produtos de limpeza do cavalo, do shampoo. Peguei do Nanã. Eu vou usar em todos os cavalos, depois que você acabar e compra de novo, eu te pago. Pode usar. Seguinte, vou explicar como que funciona aqui o shampoo. Oi, de verdade mesmo. Quem tá assistindo esse vídeo aí, for, de algum agro, alguma coisa aí, como chama? Pet Shop de cavalo? Agropecuária, né? Agropecuária. Mano, manda um shampoo pra nós lavar o nosso cavalo. O Renan comprou esses aqui, ó. Falou que são muito bons. Patrocina a gente aí. A gente tá começando agora na fazenda. Não tem nada, ó. Eu tenho um pente, um shampoo. Essa escovinha aqui é pra pentear o cavalo. Eu vou lavar eles. Eu tenho um sonho aqui, tá vendo? Eu tenho um shampoo e uma água e um isso legal. E um sonho. Eu tenho um sonho. Você vai começar com qual, Léo? Vai começar pelo meu, né? Porque se não der tempo de lavar os outros. É esperto, velho. É esperto. Mano, pra lavar o cavalo, eu aprendi que tem que começar pelas patas. O cavalo já ir, ó, tá vendo? Ir climatizando. Ele já pedindo uma licença, né? Com a água. Porque, assim, se eu jogo aqui em cima, ele tá com o sangue quente. Ele leva um susto. Ele pode morrer de certo. Então aqui, ó. Você tá mostrando pra ele que você vai lavar o bicho, ó. Você vai tomar um banho hoje. E aqui na fazenda tava muito frio, então... É tipo eu tomando banho também. Começa assim. Começar do lado, dá um trem, um choque térmico. Tá bem assim mesmo. Você não entra na água, tipo, de primeira. Você não coloca a mão. Isso. Não vai entrar assim? Vai aos pouquinhos, né? O cavalo é a mesma coisa. Só vamos molhando aqui, ó. Beleza? Vou encharcar todo o cavalo aqui. Você me chamou, então, pra um lava-rápido dos cavalos hoje. É isso. Você gostou? Gostei. É bom que eu já vim uniformizado, Léo. É um dia na fazenda. Gostei. Bom demais. Vamos jogar tudo aqui. Mano, a gente tem vários produtos top, tá ligado? A gente vai passar um shampoo nele e estregar os dois lados. E depois, pra finalizar, a gente tem um produtinho pra jogar na crina dele. Que é como se fosse um condicionador pra cavalo. Fica bem lezinha. Uma máscara hidratante, né? Isso. Ela vai ficar progressiva. Um botox, sabe? Passar chapinha. É, faz uma escova. Do seu entendo. Rapaziada, eu vou lavar aqui o meu. E ficar vendo aí, papai. Bora, rapaziada. Vamos colocar aqui o shampoo. Eu acho que esse aqui não é o equipamento certo pra passar shampoo, mas é o que a gente tem hoje. Então, bora lavar os cavalos. Bom, rapaziada. Comecei aqui a esfregar o bichão. Olha o tamanho do meu cavalo, mano. Ele é muito grande. Ai, que banho gostoso. Vamos esfregar pra tirar toda essa terra dele, ó. Você vai fazer um trabalho completo nele mesmo, mano. Hoje eu vou lavar. Tô vendo. É o dia de princesinha dele, né? O quê? Tô vendo. Hoje eu vou lavar por dentro e por fora. Oxe, lá ele, né? Sei não, hein? Gente, mas sinceramente, é muito grande esse cavalo, velho. Muito, né? É demais da conta. Deve gastar um produto. Eu acho que você tá precisando de parceria disso mesmo, né? Porque olha cada banho. Sinceramente. E você, tá com um probleminha aí, ô James? Eu não sei, James, como tá aí no cavalo, dona? Eu tô vendo que ele é um passo do cavalo e três do James aqui, ó. Basta um shampoo aí. Já foi do outro lado, já? Não, do outro lado não. Vou lavar primeiro um lado e pô outro. Ah, pelas metades, então. Eu preciso de uma vape aqui, viu? Que tamanho de cavalo? Lava horse. Lava horse. Mano, olha o tanto de gente que tá só olhando, ó. Seus vagabundos, sai daí, vai. Vai, vaza aí, vai, seu filho da mãe. Aí, ó, problema é seu. Tô aqui lavando os cavals, que só tá olhando nem pra pegar um... De telessecador? Você vai pegar um secador aqui, ó. Vai, mi. Moe a tua ele. Tá lavando aí, Jimi? Tá bom. Colocou bastante shampoo? Ok. Tá shampoo no bicho, fi. Nossa, e esse é bem branquinho. Qualquer coisinha que ficar, é visível, viu? Você acordou, então, espirado, Léo? Do nada eu vou lavar todos os cavalos? É que esses cavalos tá precisando pra um tempinho, já tava enrolando. Ah, entendi. Mas depois vai sujar de novo? Vai. É, porque eu quero andar nele hoje. O cavalo é como se fosse humano. Hum. Pô, eu vim aqui pra tomar banho. É. Quando você for andar nele, ele tá suado, então você tem que jogar uma aguinha nele, entendeu? Pra dar uma resfriadinha, né? É, mas tem sentido o que o James falou. A gente toma banho todo dia também, né? Mesmo sabendo que vai se sujar depois. Ó, rapaziada, seguinte. Olha lá aqui, ó. Na próxima temporada, eu vou fazer um canto, um lava-jato de cavalo mesmo. Vou pegar um, vou pegar tipo um bagulho pra lavar certinho, uma mangueirona com pressão. Não, igual uma gel, sabe? Mais água. E vou colocar todos os produtos. E aí a gente consegue lavar. Porque aqui, meu amigo, tô sofrendo, hein? Lá no ar eu lavo rapidinho. E se você tá só no primeiro? Aí, ó, pra virar ele. Você vira aqui, ó. Pega a bunda dele. Dá só uma empurradinha no popôzinho do bicho. Léo, você tá malhando aqui na fazendinha, Léo? Que porra! Vai lá, vou rodando. Ele, vou nada. Vou nada. Vou nada. Não há banho? Vou nada. Vou nada. É entendível nesse frio mesmo. Ai, bichão. Léo, mas você tá no primeiro, volta só mais três depois desse. Eu acho que a gente tá bem de tempo já. Tchau. Léo, mas você tá no primeiro. Bom, rapaziada, os cavalos estão quase todos limpos. Já foi o do Renan e o meu. A Nath tá passando o negócio de enxaguar igual o rodinho de mãe. Boto, tudo bom? Vou lavar seu cavalo agora. Vai lavar o carníça? Mano, é o seguinte, ele é branco. Tem que tirar esse encardume do bicho. Ele é branco? Ele é branco. Ele é branco igual do Renan? Ele é branco igual esse aqui, ó. Você é... É... O quê? Você tem que ler a coisão. Eu também. E outra? Branco igual você. É, branco de neve o abelido dele. Entendi. Eu tô achando que ele é mais um caramelo, Boto. Branco, branco. É, mano, mas você sabe que a gangue dos caramelo tá aí pra aquele gente. Você gostou do carníça? Eu achei bonitão ele. Mano, você vai ver depois que ele engordar, Nath. Vai ficar bonito. Vai. Mas esse que não é que é. O charme vai ficar gordinho. Eu contei a história dele. Ele é legal, né? É, legal. É, ele era sofrido. Ele tá ainda, ó a carinha dele. Ele é sofrido. Ele tá com medo. Tá caro do coxa. Ah, vem falar que eu sou sofrido. Se você quiser. Vou jogar água aqui nas patas dele pra ele não assustar. Mano, é. Eu acho que esse cavalo nunca tomou um banho na vida. É o primeiro banho dele. Ó. Pra ele não assustar. Eu não sei como o cavalo é. Não sei se ele gosta de água ou se ele vai dar coisa. Então toma cuidado. O meu, eu fico atrás dele, limpando o rabo dele. Porque eu sei que ele é um... Ih! Ah, ele. Você pegou no rabo do cavalo? Ah! Eu falei, vou lá, Nath. Ih! Põe o coxa que falou aí, ó. Eu não falei nada. Eu sou o cameraman. Eu sou o cameraman. Que diabo? Ah, vai o Ace Ventura. Vai filmar da vez. Ah, eu... Tá com água. Ah, tinha furado aí? Entendi. Mano, agora vamos lavar aqui o cavalo do boto que tá todo machucado, coitado. É, mano. Nunca tomou um banho na vida. Vamos jogar bastante shampoo nele e vamos arrancar essas cracas tudo. Nossa. Mano, coitadinho. Ele é sofrido, ó. O pelo dele chega a estar grosso. É, mano. Ele é sofrido. Ele é bem macinho. Ele é macinho? Macinho, muito macinho. Vamos jogar a fina dele pra cá. Não me morde, não, hein? Não vai morder, não. Ele é macinho, nem dente. Até pra comer o pê no coitado, tem uma fácil dente. É? Vai. Mas tu vai vendo aqui um mês o carnista como é que vai ficar, Fih. Isso aí já botei uma bomba no bicho. Vai usar o filé mignon. Não, o bicho agora só tá no luxo, Fih. Vai ficar cheipadão, assim? É, tipo assim, que nem o Léo. Tipo, aquele gordo musculoso, sabe? Tadinho, Léo, velho. Fala assim, David. Desculpa, Léo. Na verdade, eu não tô nos melhores dias, não. Aí, rapaziada, vamos tacar shampoo no bicho. O que que tá, shampoozinho? Nossa, boto, na hora que ele tiver novinho, engordadinho, vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito, mano. Nossa. Dá bastante feno pra ele, que ele cresce bastante. É, eu já apliquei um remedinho antes dele. Ei, cês dois aí, vamos parar? Ó. Mano, ele tá cheio de machucadinho, rapaziada. Aí é bom a gente lavar, que a gente lavar os machucadinhos dele e ele sara sem... Sem... Machucar de guerra, porque o bicho é guerreiro, entendeu? Mano, ó. Primeiro banho do bicho. Pê de pano. Mano, você tá ligado que ele era de carroça, né? É. Os caras batiam um monte nele, mano. Tadinho. É, por isso que ele tá todo machucado, os caras batiam um monte nele, ele era de carroça. Odiava, né? É. Sai com os caras de carroça, não quer saber, só quer que o carro do trabalho. É. Tadinho, é um dozinho dele. Tá, mano. Mas ele vai ficar top, mano. Vai ficar, mano, ele vai ficar assim, vai ver. Vai ficar igual eu, gordão. Gordão. Se você der um penoprotein pra ele... É, mano, ele já deu um remédio ontem pro bicho. É. Ah, não, já tá zero. Viu como é que ele é de boa, Léo? Eu vi, né? Quietinho. É, mano, é porque apanhava muito também, tá ligado? Aí tem medo, né? Tem medo. Vamos jogar uma aguinha desse lado. Vamos ver se vai precisar lavar mais. Eu tô achando que ele é caramelo mesmo, hein? Eu tô falando. Ele é? Tá sujo. É carameles. É carameles. Mas é bonito essa cor do meu jeito. Eu vou chamar ele de Cleitinho Caramelo. Cleitinho Caramelo. Mano, vamos enxaguar o bichão agora. Viado, deram banho nele, ele tá parecendo mais mágoa ainda. Olha, mano, olha o caldo. Saiu meio quilo de terra. Olha o caldo de terra que tá caindo. Ó. Esse machucado ele fez no transporte. O quê? Esse machucadinho ele fez no transporte. No transporte. No transporte da vida dele. Mano, coitado, né? Ele vai ficar bom, mano. Só que vai. Aqui, ó. Ô, meu preto. Ô, preto. Ele olha os outros cavalos tudo bonitão. Tipo assim, é tipo o coxa no meio nosso, entendeu? Ele tá tudo bonitão, no meio nosso. É isso, pai. Mano, agora vamos dar um trato mesmo. Pegar pegando aqui no cavalo, porque tá precisando. Tá mais bonito, né? Os bichos. Esse cavalo do Renan, eu não gosto desse cavalo do Renan, não. Por quê? Tá com a cara de falso com aquele olho azul dele ali. Então? É, mano. O que você tá falando, Bolson? Ah, mas é, tipo, azul é esse cavalo aí. Ah, e o verde não tem problema. O verde não. O verde quer dizer esperança. Entendi. Entendi tudo. Rapaziada, bora então. Olha o que tá se costando. Bora então lavar o cavalo do Boto. Não do Boto não, ele tem todos nós. Ah, é seu cavalo? Não, mas todo mundo, ele precisa de um carinho, ele é especial. Ele tem que pegar carinho de todo mundo. Mas é seu cavalo, então. Vou dar um carinho dele. Bora então lavar o carniça. E vamos ver como que o bicho vai ficar depois de pronto. Depois, né, vai lá, vai secar, polir, vitrificar e passar pretinho nas rodas. Oi, você? Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, o Nacho está jogando um champuzinho no do Bruno e na minha. O Thiago conseguiu pegar o fiotinho. Vamos ver se ela já tomou banho alguma vez na vida. Vamos bem devagarzinho, ó. Ó. Ela não está acostumada com banho, ó. E a gente tem que acostumar o cavalo com banho pra ele não ficar bravo na hora que a gente for hordar. Vocês entenderam? Esse é um... Não, Thiago! Pelo amor de Deus. Eu tô com medo dela e me mordeu. Não, não morde não. Esse aqui é um cavalo... Me morde? Já vi um vídeo, rapaz. Um cavalo mordendo o cara, levando o cara assim, ó. Essa aí é bebê. Parece pra cá que a mangueira já não chega até lá em cima. Vem, 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 vem. Nath? Hum? Vamos lá. Fechou. Isso, ó. Aí é bem melhor. Ó, gente. Pode ver que ela não é acostumada com banho, que ela fica levantando as pernas. E é por isso que na hora de for dar banho, não é pra jogar água nela assim, ó. Que isso é um assusto. E ela nunca mais gosta de banho. Viu? Já tô me morder, Zé. Tá com nada. Ela tá toda a cabeçada. Foi cavalo e eu não tô. Mas e se ela morde, é só a outra metade do dedo aqui? Você vai ter que botar dinha mesmo? Eu já não tenho. Três, já. Aí, ó. Agarde, Zé. Tá até cagando, ó. Aí, ó. É que depois que toma banho tem que cagar mesmo. Já vamos lavar esse rabo seu, já. Vai, pichuca. Mano, o cavalo do Bruno tá ó sujo, hein? Ah, esse é do Bruno, hein? Rapaz, Zé. É, é o que é o abandonado lá. Porque essa cor aí disfarça mais isso. Ai, essa cor disfarça porque ele é marronzinho? Mano, eu juro. Na próxima temporada eu vou conseguir outra mangueira nova que sai mais água e outros produtos de limpeza. Eu quero, eu quero ter, tipo, você sabe onde você lava? Carro, Thiago? Uhum. Eu quero um lava-cavalo. Lava-horpe. É melhor comprar um lavar-carro. Ah, pra uma VAP, né? Vai pra... Não é que pode lavar cavalo com VAP? Não, né? Acho que não. Se você se conhece de cavalo aí, ô, gente. Pode, se você... Eu sou um organizador, né? Um cavaleiro de primeira viagem que fala. Aham. É? Sou cavaleiro de primeira viagem, então eu não entendo muito de cavalo. Só, tipo, tô jogando uma aguinha, tô lavando, tá deles. Mas eu acho que essa pressão de água aqui tá fazendo eu sofrer demais. Tá. Não termina, velho. Olha lá, por quê? O cavalo tá pisando em cima, olha lá. Ô, Zezé, é você que tá fazendo isso comigo? Vai que essa bunda pra lavar, hein? Uh, melhorou, meu amigo. Ah, agora entendi. Uma máquina que puxa água direto pro poço. Thiago, tá parecendo um pouquinho de amarrar cavalo, ó. Para de se virando cavalo. É, não sei o que eu vim fazer aqui. Olha lá, Thiago, tá mó legal aqui, hein? Tá mesmo. Um segura, o outro segura a cama, o outro lava, o outro enxaga. Eu não tô trabalhando lá, né? A gente não tá trabalhando, isso é um pouquinho. É, só o trabalho. Quer lavar o rabo do cavalo? É mó legal. Mano, olha que legal, ó. Você joga aqui e... Eu não fico atrás de um cavalo assim, né? Cuidado, James. Sério que você não fica, Thi? Mano, ele é mansinho, você tem que ir tocando o cavalo, ele tem que saber o que você tá fazendo. É, não sei. Ó. Mas aqui é um bicho bonito, né? Rapaziada, é o seguinte. Eu e a Nath terminamos aqui de lavar todos os cavalos. E aí, Nath, tá gostando de ficar aqui na fazenda? Tô adorando, Léo. E a gente formou uma bela dupla de lavadores de cavalos. Gostou? Adorei. Primeiro dia da Nath na fazenda aqui. Você achou que é muito trampo? Eu achei, mas é divertido ao mesmo tempo. É divertido, né? Eu gostei. Deixa eu falar, terapia. É. É que você não pintou essa porta certa, me deixou riscado. Mas pelo menos você me delegou junto com você essa função de lavar os cavalos. Tá vendo? Eu sou caseiro do caseiro. Caseiro do caseiro. Mano, foi massa. É, agora vamos secar todos os cavalos aqui. Passar um rodinho de pia. Igual vocês viram naquele outro lá. É. Eu não dei aquele talento, talento inteiro no cavalo. Até porque, mano, é muito cavalo e eu também não sei. Eu sou, igual eu falei, eu sou cowboy de primeira viagem. Então, vocês que são cowboy aí, tá vendo esse vídeo? Não fica comentando, me julgando que eu não lavei o dente do cavalo. Eu nem sei fazer isso. Tá ligado? Eu tô aprendendo. Então, eu joguei água, joguei shampoo, dei o meu melhor. Eu acho que a Nath também, né, Nath? Você nunca tinha feito? Não, primeira vez. Mas foi divertido. Foi legal, né? É, foi legal. Mano, agora eu vou secar todos os bichinhos. Vou passar um... Isso aí mesmo, hein? Vai embora. Vamos por aqui, ó. Ó. E aí, menina. Você é brabo, hein, tia? Deixamos um pouquinho de creme na crina do bicho pra ficar... Hidratado. Hidratado, tá vendo? A gente tá melhor do que a Nath. Ah, boa que eu tô jogando. Nossa, tem que levar um tapa, é dois palitos. Mano, vamos chamar a galera pra ver? Vamos. Botou, olha o seu cavalo ali, bebê. O cavalo tá com medo? Aí, ó. Mano, esse aqui ficou magnífico, tá ligado? Olha aqui o penteadinho dele, ó. Nossa, tava tudo sujo, tava marrom. Olha aqui, Botucão, ficou bonitinho. Ficou, ficou claro, hein? Ficou legal, né? Ficou bonito. Rela Naganacrina ali, ele. Pega aqui, ó, tá cheiroso. Tipo assim, ele tá com um aspecto ainda um pouquinho feio, tá? É porque ele tá com uns machucadinhos. Ele vai trocar, mano, precisa, ó, dar suplemento pra ele crescer, vitamina e dá muita comida. Mas, ó, pode ver, ó, o pelo dele já, ó. Tá cheiroso, mano? Não, cheira, sério. Não, eu cheirei já. Cheira, é sério. Coisa boa, cheiro de limão. O cheiro tá muito gostoso. Mano, acho que foi o primeiro banho da vida dele. Primeiro banho da vida dele, né? Boa, eu cheiro. Rapaziada, a gente vai cuidar dos cavalos até ele ficar bom. Mano, ele ficar gordão. E vamos chamar os molequeiros lá em cima que eles estão tudo na sede. E depois soltar os cavalos no piquete de cima, onde tem sol, pra eles poderem tomar um solzinho. Peles. Tá ligado? Aí, rapaziada, ela veio, mano. Todos. Fica... Ah, Nath. Nossa, deles, hein? Vem cá. Não, arrasamos. Olha isso aqui, pai. Ah, não, cara. Nós é muito novo, irmão. Entendi. Você ia me dar um toque aqui. Não, o toque aqui já é seguido de um abracinho. Tem que não pegou. Ó, ó. Ah! Vamos embora. Vamos chamar o molecada lá em cima. E vamos ver o que eles acham. Chamei todo mundo pra ver os cavalos lavados aqui. E, gente, eu dei o meu melhor, tá bom? De verdade mesmo. Peguei todos os cavalos, até os que estavam lá em cima. Trouxe pra cá, amarrei. Lavei até pequenininha. Ela deixou? Aham, o Thiago ficou segurando ela. Tipo, Deus... Ela não... Acho que eu nunca tinha tomado um banho na vida. Sério? Eu joguei água na pata dela, ela começou a atirar assim. Não sabia o que tá acontecendo. Não sabia, mas... Meu Deus. Ela aceitou, tá ligado? Foi massa. Nath também ajudou. A gente passou produto no cavalo. Deixou lindinho, entendeu? Deu, deu certo? Deu. Nossa, não. Ah, tá metade. Ele lavou cinco cavalos. Primeiro cavalico? Seis, na verdade. É porque esse é muito novinho, eu fiquei com medo do coice. É verdade, boa. É, mas eu passei creme em todos os rabos do cavalo, em todas as crinas. Pode cheirar, pode cheirar. É sério, eu lavei com muito carinho. Olha o seu aí, Bruno. Ó, penteado, ó. Ah, você usou os escovãozinhos? Usei. Ah, o rodo, o rodo? O rodinho, isso. É, não é o do Bruno, né? Nossa, que bonito. Quem seja que ficou legal. Não, gostei. Deu, eu gostei do cabelinho penteadinho, ó. A Nath que penteou. Que legal, mano. Não é, Nath? E o negócio de desbaraçar é bom? É bom. É bom. Na verdade, eu fiquei com dó de usar o seu produto. Pode usar, é Nath. Eu usei esse aqui, ó. Eu comprei no mercado. Ó, eu comprei esse aqui, ó. E aí eu taquei sem dó e penteei. É, pode usar esse aqui. Lavei, foi o primeiro a secar. Ah, ele ficou no barro, Léo. É, Nath, ele sujou tudo. Mas tá bom, não. Ah. Meu Deus. Nossa, ele sujou tudo mesmo. Ele sujou tudo. Nossa, o do boto, você só molhou, né? Tadinho. Nossa. Nossa, Renan. Oi, o cachorro. Você ia desimorar em Londrina, você era assim, lá em... O sítio. Isso, fala de novo. Você lavou o do boto? Lavou. Que dó. Ó, foi o que eu mais lavei, mano. O cavalo do boto vai se recuperar, acho que vai ficar bom, mano. Isso. Tá com as orelhas assim, ó. Eu acho que parece que tá bonito. Não, ele é bem mansinho. Eu pensei que ele era... Ele era... Tipo assim, mal, tá ligado? Bravo, arisco. Mas ele é bem mansinho, mano. Tem que ter energia também, né? É. 50 volts. Ô, ele saiu uma água preta desse cavalo aí. É bonito, sabia? É que ele tem que dar negócio pra carrapato pra ele. Sim. Mano, esse cavalo tem que cuidar. Olha nesse lado aqui, Daniel. Penteou o cabelo do bicho, ó. Ó, aqui, ó. Pô, deu trampo aí, velho. Ó, uma coisa que coubou aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, que da hora. Ficou. Cheira, cheira pra você ver. É o cabelo que é feio, que tem cabelo loiro. Nossa, cheiro de... De creme. Ô, 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 ô. Pelo boto, você tem que tirar... Olha o tamanho do carrapato tá aqui. Ó, ele tá gordo, o carrapato aqui. Tira aqui. Nossa, o carrapato é estrela. Tira, tira, tira. Vem aqui. Não é só dar veneno, não, tá? Aí, olha o tamanho. Depois tira o carrapato... Mostra lá na câmera. Não, eu vou jogar logo, eu vou comer. Vai pegar nos outros cavalos, pô. Pente de novo. Deixa, não, pegando no meu de novo. Dá dó, né? Eu acho que o do Renan ficou o mais bonito. Não, o meu e o seu, eu acho que da casa é o mais lindo de todos. Sim, mano, a parte branca dá destaque, né? Olha isso, velho. Tô nervoso, Léo. Ficou bonito, Léo. O seu, mano, de verdade, tá com o pelinho baixinho. E eu vou deixar o meu com o pelinho baixinho assim, ó. Tá petrolizado, velho. Olha aqui. Mano, olha isso aqui. Tá petrolizado. O do Renan, mano. Ele é muito lindo. Olha aí. Caiu, caiu. Mas bateu pra cavalinho. Cheirizinho. Ele é tipo... Ah, você limpou toda a rabelinha dele. Limpou. Limpei, limpei. Nossa, ficou bonito, hein? Uhum. Bonito, hein, Léo? Tipo assim, eu acho que não foi uma lavagem especializada, tá ligado? Tipo um poço, né? Foi detalhado, né? É, foi detalhado lá, tá ligado? Mas, mano, eu lavei como se fosse o meu. Você gostou, mano? Eu ajudei a lavar com todos. Show! Ficou segurando igual aquela porra, aquela árvore lá, o cavalo. Deixou andando. Até teto e tonto. Passa, né? E você, não vai ter cavalo, não? Então, acho que vai ficar pra próxima bolada. Não, mas você tava com o cavalo antes de todo mundo. O que aconteceu? É que eu dei pro lado de presente, porque ele não tinha. Agora ele tem o melhor cavalo de todos. Eu tenho esse. E aquele que você deu pra ele? É aquele ali, ó. É a menina. É a menina. Você lavar lá também? Lavei. Lavei todos. Mas a menina tava à venda antes, então? Tava. Ah, não tava. Não, você comprou do Renato, pra me dar. Isso, fiz um milagre. Tipo assim, eu sempre gostei de cavalo, tá ligado? Só que eu tinha medo. Agora, mano, eu tô me identificando mais com os cavalos. Eu acho que os bichos da fazenda, que eu vou mais cuidar, vai ser cavalo, mano. Tipo, não vai ser gado, não vai ser o V, não vai ser galinha. Eu acho que vai ser cavalo, mano. Eu gostei de ser cavalo. Cadê o seu? O meu vai vir coisa nova, porque que nem você falou, muito importante, né? Ah. Você falou que vai cuidar dos cavalos. Eu já quero cuidar... Ah, não vai ter. Ui, meu Deus do céu, que susto. Eu quero cuidar mais do gado. Ah, isso que... Um quarto de milha não é bom pra isso. Entendi. Então eu vou... Não, um quarto de milha é bom. Ah, quer dizer, e a manga larga não é boa pra isso. Eu quero comprar um quarto de milha. Quarto de milha? Só pra vocês entenderam, rapaziada. O Renato, ele tem um manga larga, que é um cavalo igual o meu. É um cavalo alto, que ele trota, é... Rostoso. Um trote picado. Você nem sente a cavalgada, né? Isso. Vai. Não sei. Agora o Renato quer comprar um quarto de milha. Que é mais pra trabalho, vai pra laço. É, mano, é um cavalo, tipo assim, desconfortável pra caramba. É um cavalo que dói as costas. Que não anda, mas é um cavalo mais rápido. Ele é muito rápido. E pra trabalho, tá ligado? Pra correr atrás do boi. É, mano, pra tudo. Laçar. É. Você viu na cavalgada? O Adriano sabe se fica melhor ali depois, mas... Aí... Vou comprar um novo, só que é muito caro. E o meu pra quem que é o meu? Eu não vou ter, tipo assim, 40... 100 mil reais em cavalo aqui, ter vários cavalos. Não, vou ter um só. Um só. Eu quero ter um bicho só. É, um meu bicho só e acabou. É, porque o que que... O que que daria pra fazer? Com 100 mil reais, você conseguiria 100 cabeças de gado. Não é? É, isso. Isso também. E um cavalo bom. É, e um cavalo bom. Por exemplo, meu cavalo, rapaziada, eu paguei 30 mil reais nele. É. Daria pra mim ter 30 cabeças de gado. Na minha mangaraga também, 30 mil reais. 30 mil reais. Aí eu falei, ah, eu vou ter mais um quarto de milha. Aí vai dar 60. Mas eu falei, não, quer saber. É, eu vou investir nos bois e ter um cavalo bom, tá ligado? É isso que eu quero pra fazenda. Então é isso. O meu não vai ser quarto de milha. Mas você viu que vai bem? O seu vai bem? É, o meu corre bem. Porque o seu é grande, né, mano? Mas você viu que não é cavalo gado, né? Mano, o Du Renan buscou o meu, mano. Eu vou querer um revanche. Vamos embora. Não foi um racha aquilo. Não foi um racha. A gente tava brincando, o Renan me passou. Eu olhei e falei, mentira. Eu também tava pulando, a minha cueca já tava lá na clima. Cagou o pró batendo nariz, chapéu voando e nós... Foi um cuecão. Foi massa. Gente, é isso. Parabéns pelo estúdio. Olô, valeu. Gostou, né? Ó, logo eu vou ter o meu cavalinho. E eu acho que nós aqui que temos os cavalos, a gente tinha que se juntar pra construir uma baia. É. Uma baia. Ó, ó. Pra fechar eles. Eu e você. Quem tem cavalo aqui, quer cavalo, bem cuidado, fala eu. Eu? Eu quero, eu quero uma baia. Vem com o Léo da Hornet, porque eu vou fazer um lava... Acho que não consegue laçar a cabeça. Lava horse. Lavalo. Eu vou... Lavalo. Mano, eu vou fazer do lado da baia, que não vai consumir. Nossa, uma prateleirinha. Cheio de shampoo. Nossa. Ô, patrocina a gente, gente. Gente, gente. Ô, marca. Cação de animais. Cação, coisa boa. Não tem nem ação aqui, né? Ó, carrapato, cavalo do boto. Cavalo, volta tudo, Mariel. É, então. Júda nóis. Né, Renato? Renato tá aí. Pagoa e pra boca apagado. Por favor. Júda nóis. Obrigado, gente. Gostou da minha atitude? Eu ganho novo. Caseiro na segunda temporada. Eba. Falou? Pra ser rei do gado, o Renato vai pintar essa casa inteira. Vocês aí vão ver. Vai. Tá usando uma mão de tinta aqui, tá? O pé tem o teto. Mas como que você ainda é rei grudado? Não faz isso comigo nessa temporada, não. Não, velho. Você tá de parada. O único que eu quero catar pelo cangaço lá é o capataz merda. Bota. Ah, cara, eu gosto muito de fazer isso aqui. Só dorme. Só dorme. Lixo, lixo. Olha lá, com quem tá essa arma? Olha lá, com o seu capataz. Olha lá, ó. O capatazial é, ó. Filma lá, gente. Não, o capatazial vindo, ó. Esse, ó, cigarrão na boca. Esse é o capataz. Ih, isso aí é de verdade. Você, você, você é só de mentirinha. Você pula pode, Boto. Isso aí é Nutella. Você é de mentirinha. Lixo. E você que acorda meio dia, tu não conta isso, né? Sim, sim, sim. Tudo bem. Obrigado. Tamo junto. Gostou? Leva alguma coisa, só me dê um salve. Salve. Se quiser me contratar. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. A Nath lavando todos os cavalos aí e ficou, mano, nos trinques. Se você tem um comentário positivo pra me ensinar a cuidar de cavalo, pra lavar, pra olhar os dentes, pra tirar remela, pra... Mano, eu sei que tem que cortar até o pelinho da orelha. Tem. Tá ligado? Vocês me explicam. Eu vou fazer, eu vou pegar um cavalo e vou fazer tudo isso. Vou pegar outro cavalo e fazer tudo isso. Vai ser todos bem cuidados, tá bom? É isso. Você vai estar comigo? Vou estar com você. É nóis, tamo junto. É nóis. Beijão, valeu, falou aí. Fui.